O Garçof já está de volta, depois de toda essa atrapalhada do professor Ciro aqui. A gente... agora sim, professor Ciro. Começa, começa agora. Agora é a tua vez. Agora é a minha vez. Ele estava, imagina, eu percebi. Ele estava ali batendo os pezinhos, ele estava nervoso, ele queria começar a falar sobre as dicas dessa semana. Eu vou mostrar uma matéria explicando o que é 4K, o que é essa história de vídeo em 4K. 4? Só 4 ou 8 também? Não, 8, a gente não roda nem em 4 ainda, imagina 8. Confira aí! Vamos juntos buscar essas respostas agora. Qual que é o melhor lugar para a gente buscar respostas? É lógico, dentro de casa, né, meu irmão? Eu vou trazer aqui as pessoas para vocês, para darem as respostas para a gente. Ó, tá? Eu trouxe aqui o Duma e a Pathy. O que é? Eu quero a resposta de vocês. Eles vão explicar para a gente de forma técnica o que realmente é o nosso bom e velho amigo chamado 4K. Ah, bom e velho não, né? Porque para mim é tudo novo, então... Eu já entendi um pouquinho melhor e conforme eles vão explicando, eu vou tentar jogar o input do que a minha cabeça, que não entende nada, precisa tentar entender para tentar esclarecer o máximo para vocês aí. É, desculpem as pessoas que entendem que a gente viu aqui na rua, tem gente que entende mesmo do assunto. Quem vai falar primeiro? O Du? Acho que é o Du. Pode começar por mim, tem problema. Vamos lá, senhores. Então, a primeira dúvida que as pessoas têm é o que quer dizer o 4K, tá? Então, 4K significa 4 vezes mais resolução do que uma imagem Full HD, que são os televisores normais, né? O que isso quer dizer? 4 vezes mais qualidade de imagem. Para tentar ficar fácil de entender, eu preparei aqui um materialzinho. Então, digamos que eu tenha uma foto em alta resolução, acima de 5 megapixels, certo? Se eu quisesse reproduzir esta imagem em uma TV Full HD, uma TV comum, aconteceria mais ou menos desta forma aqui. A TV, ela vai dividir aquela imagem em pedaços menores, que a gente chama de pixels ou pontos, tá? Tá. Então, digamos que nessa minha TV aqui, eu dividi em 4 pixels ou 4 partes. A TV, ela vai focar em cada uma dessas partes para tentar reproduzir a melhor imagem que ela vai conseguir. Entendi. E se fosse numa TV 4K, como é que vai acontecer? Você segura para mim, para a gente comparar? Desta forma aqui. Se você reparar, eu tenho mais pontos aqui, né? 4 vezes mais, mais pixels. Ou seja, a TV, ela pode trabalhar em áreas menores, com muito mais atenção e por isso ela vai atingir uma qualidade superior em cada uma das partes. Então, é mais ou menos assim, né? Pelo que a gente tinha falado antes. O esforço que ela faz para criar essa imagem, ela vai fazer esse mesmo esforço só nesse espaço menor. E aí, ou seja, é por isso que ela faz 4 vezes mais esforço no mesmo ponto. Exatamente. Só que isso é de maneira pequenininha demais. Exatamente. Muito infinitamente menor. Praticamente microscópica. Entendi. A gente preparou mais exemplos aqui. Primeiro, um abraço aí para o Thiago, que está sempre com a gente, certo? Thiagueira, a gente usou a sua foto, sabe que você é parceiro, né? E vamos trazer esse... Olha, aqui não é o programa do Faustão, mas a gente não vai mais usar essa bancada aqui. A gente traz essa bancada mais para cá. Aí. Beleza. Vamos lá. Explica para mim, Pathy. Bom, Thi, então aqui o que a gente tem? Eu tenho uma TV Full HD desse lado e eu tenho uma TV 4K aqui desse lado. E elas estão pausadas aqui no mesmo conteúdo, tá? Vem aqui comigo. Vamos ver se você consegue ler para mim essa palavra aqui. É. Todas as vezes que a gente ensaiou, ela foi mudando a palavra, né? Só para ter certeza que eu não sei, tá? Essa aqui, ó. Essa é Ebel, Erel... Tá, você não consegue. Então, olha, vê se você consegue ler aqui. Ô, é... Consegui. Ebel, men. Legal. Mas a diferença é muito grande. É gritante. É gritante. Nossa, é gritante mesmo. Dá para entender por aquilo. Isso acontece por quê? Porque os pixels aqui, eles são menorzinhos, deixando a imagem mais definida, né? Então, é o que, por exemplo, eu tenho aqui, olha. Se você olhar, olha aqui os pixels. Tá vendo que a imagem não fica lisa, né? Aham, tem uns caroços. Isso. E aqui, olha. Olha como a imagem é perfeita, você quase não vê aqueles quadradinhos. Caraca. Que fera, viu? De verdade. Isso aí, olha. Tá sendo comprovado para vocês, hein? Legal, muito bacana. O Eduardo, ele tem uma imagem que explica até melhor isso. Explica melhor do pixel, né, Du? Tá. O que é importante é o que vocês viram aqui, né? Qual que é a vantagem da TV 4K? É que você pode assistir ela bem de pertinho. E isso vai ser legal lá na frente, quando a gente for discutir sobre tamanho de tela. Ah, tá bom. Entendi. Tá. Vamos lá. Aqui eu tenho uma imagem que eu preparei. Tá. Aqui no meu celular, para deixar claro de uma vez por todas, né? O que que acontece quando eu tenho uma imagem em uma TV Full HD? Aham. Pegando um pedaço dessa imagem e colocando no microscópio, eu vou enxergar dessa forma. Esses pontinhos são os pixels. E numa TV 4K, vai ficar dessa forma aqui. O mesmo quadradinho, dividido, você vai ver que eu tenho muito mais pontos. Por isso que a qualidade é muito maior. Um abraço para vocês. É um prazer ter a sua companhia. Até mais. Sonny. Legal, pessoal! E se você ainda não se cadastrou no nosso site, acesse hstv.com.br Vá no link cadastro, faça parte da turma do Hardsoft e deixe seus comentários. Beleza, pessoal? Bom, mas antes, confira as informações do Contabilidade na TV, projeto apoiado pela S6 Sistemas Contábeis. Confira aí! Um lugar como este não há, quem vem pra cá se apaixona... Presidente Berti, que bom encontrá-lo! Prazer, meu! Como é que você está, meu amigo? Muito bem, presidente! Estava querendo encontrá-lo para fazer um convite. Vamos conhecer Pernambuco! Opa, mas o que você tem pra me oferecer? Pernambuco tem praias maravilhosas, paradisíacas, dentre elas duas classificadas como mais belas do mundo. Bacana, mas é só isso que tem, existe? Pernambuco tem o terceiro polo gastronômico do país, presidente! Mas e daí? Só isso? Fica por aí? Pernambuco tem uma história muito bonita pra ser conhecida, belos museus, muito artesanato, muita cultura pra ser adquirida. Bacana, mas eu quero muito mais do que isso. E Pernambuco tem muito mais. Além de diversão, gastronomia, cultura e praias paradisíacas, de 11 a 13 de novembro, Recife vai receber a 16ª Conescape. Eu não quero perder, e você também está convidado. Conescape é Recife, Recife é Conescape. As empresas de serviços, o governo e a sociedade em debate. Conescape é Recife, Recife é Conescape. As empresas de serviços, o governo e a sociedade em debate. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas as emissoras de TV que retransmite o Rádio Soft para esse Brasilzão. Obrigado ao Anderson, ao Ayrton, ao professor Ciro. Obrigado a você pela audiência, toda semana, aqui com a gente, você aí de casa. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Professor Ciro, agora... Quando tu falava, antes, na matéria da SCI, sempre o Anderson falava, para mais informações. Não fala mais, não precisa... Não, não, não tem mais. Desculpa que acabou o Ciro. Tiraram isso dele. Isso faz uma diferença, né, professor Ciro? Faz, eu gostava. É, ele gostava dessa... Percebi que tu gostava dessa parte. Tá, professor Ciro. Eu quero saber se tu conhece a dieta do açaí. Dieta do açaí. Isso é mais velho. Cara, eu não gravo uma. Até a minha filha de três anos já deve ter visto essa piadinha do açaí. Se eu contar uma piada hoje, amanhã ela é nova para mim. Não conhece a dieta do açaí? Ah, açaí! Açaí que eu como! Oh, acertei uma! Açaí que eu como! Uma pizella, né? Sim. É velha, professor. Um vazio. Sério? Um vazio, assim. Bem assadinho. Tá, e a dieta do sopão? Sopão, sopão. E a dieta da sopa? Peloço, filho, eu tiro só a printzinha de meio. Dieta da sopa? Conhece a dieta da sopa? É. Vou comer tudo que tá dando sopa na geladeira. Eu passo a dieta da sopa. Ei, ei, ei. E quando eu... Se não tiver dando sopa na geladeira, já vai no supermercado. Sim, tá dando. Ai, beleza, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Grande abraço. Só sopa, hein? Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.